Meus amados jurubebos, tudo bem com vocês? Tio Lê falando aqui de volta. Vamos pra mais um papo aqui no quadro Psiquê da Improvisação, que eu tinha um tempão que eu não gravava. Mas como eu tinha avisado, ele não acabou. Vamos dar sequência nele hoje aqui. Hoje a gente vai falar, cara, de uma combinação de dois recursos que meio que foi a minha porta de entrada pro mundo da microimprovisação. Que é o uso dos cromatismos, combinado com esse raciocínio das notas-alvo. Quando eu descobri essa possibilidade, eu tava numa fase em que eu ficava perseguindo essa sonoridade típica do jazz e nada que eu fazia dava certo. Porque eu vinha daquela mentalidade de que se eu usar uma determinada escala, eu já consigo caracterizar o estilo musical. Tipo a pentatônica é pro blues. E de tanto tentar e repetir e nunca dar certo, eu fui percebendo que com o jazz você não tem uma escala que dá o som do jazz. É realmente uma combinação de recursos. E à medida que você pega fluência com esses recursos, naturalmente a sonoridade vai se montando ali na canção que você estiver tocando, sabe? Antes da gente começar esse papo de verdade, eu vou te sugerir que você se inscreva lá na minha plataforma de vídeos exclusivos. Só acessar www.canaljoambemol.com A mensalidade lá, cara, é R$15,00 por mês. A gente tem um plano também semestral, que dá 7% de desconto. Um plano anual que dá 10% de desconto. E lá eu tenho aulas um pouco mais completas, sem muito dessa preocupação de fazer um vídeo rápido. Lá também tá rolando conteúdo de harmonia básica. Pra você que tá começando e tem dificuldade de entender o conteúdo aqui do YouTube, fica a minha indicação pra você dar uma passadinha lá no canal joambemol.com E além disso, tem lives comigo, inclusive aos membros aí. Fiquem espertos que essa semana eu vou fazer o vídeo de perguntas e respostas e já vou marcar a live desse mês, beleza? Além disso, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, pra você compartilhar com seus amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se tiver afim de fazer aula particular comigo, você pode entrar em contato por esse número aqui que tá passando. E bora pra mais esse rolê aí. Eu lembro que em uma época eu tinha chegado a concluir que tocar jazz era só ficar usando escala cromática, sabe? Primeiro porque tem de fato muito cromatismo. E segundo, é porque como há uma troca de escalas muito intensa, no instante que você pensa que você pegou a escala que o cara tá usando, ele já tá usando outra. Aí você vai e tira aquele outro trecho e você faz assim, pô, mas não tem nada a ver com a primeira. Aí você vai e conclui, ah não, isso aqui é tudo escala cromática, o cara tá usando qualquer nota. Até então eu estava redondamente enganado, mas eu tava rodeando ali, eu tava quase descobrindo como é que funciona esse raciocínio da improvisação em jazz. Até que eu tirei uma canção do Michel Camillo chamada Tropical Jam. E aí eu vou mostrar essa canção pra vocês, é um videozinho que eu gravei em 2008. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Uma camerazinha emprestada, uma resoluçãozinha merda mesmo. Aí tem um trechinho, um improviso do Michel Camillo que eu tirei, em que ele usa exatamente o recurso que a gente vai conversar aqui nessa aula de hoje. que é a combinação do cromatismo com as notas alvo. Se você não sabe o que é cromatismo, não sabe o que é nota alvo, espera que eu já vou explicar também. Mas primeiro vamos ver esse videozinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Essa é a frase que eu queria que vocês vissem. Bom, eu tirei essa frase rapidinho aqui, porque eu não lembrava mais. E ela é isso daqui, ó. Agora vamos entender o que aconteceu aqui. Essa frase é super legal, mas ela tem dois recursos absolutamente simples. Primeiro vamos falar do que é cromatismo. Cromatismo é você usar um fragmento da escala cromática. Escala cromática é aquela escalinha que reúne todas as notas, né? Aí o cromatismo seria você estar dentro de uma outra escala, ou dentro de um arpejo, e aplicar um fragmento da escala cromática, meio que ligando as notas desse arpejo que você tá, ou dessa outra escala que você tá. Um outro exemplo de canção em que isso acontece, é aquela, ah, mas isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. O solo, ele começa com isso daqui, ó. A música tá em Mi maior, ele fez a escala de Mi maior, partindo da nota Sol sustenido. Aí quando ele chega na nota Si, ele desce cromaticamente. Nesse trechinho aqui, ele fez uso de um cromatismo. Aí voltando pra canção do Michel Camillo, todo aquele trecho... É simplesmente o uso desse recurso do cromatismo somados aos arpejos dos acordes da harmonia mesmo. Então, por exemplo, ele faz aqui, ó, Si, Ré, Fá, Lá. Esse arpejo, Si, Ré, Fá e Lá, ele tá sobre um Sol com sétima. Então, se a gente pensar na sobreposição aqui, essas notas desse arpejo gerariam um Sol com sétima e nona. Aí ele desce cromaticamente até a nota Fá, que é a sétima do Sol. Aí ele tem mais um trechinho de cromatismo, que é Ré sustenido, Mi, Fá. Aí ele cai aqui, ó, arpejo de Dó maior. Quando ele faz esse arpejo de Dó maior, ele tá no... no Dó maior também. Aí aqui tem um outro cromatismozinho, ele pega Sol, Sol bemol, Fá. Aí que ele pega Mi bemol, Mi. Então é um cromatismozinho descendo e um pequeno cromatismozinho ascendente. Aí ainda sobre esse Dó maior, ele faz as notas Mi e Sol. Depois ele faz as notas Si e Ré. Já sobre um Lá com sétima. E esse Ré funciona como uma espécie de cromatismo, né? Porque a nossa... a nota mesmo que a gente gostaria de chegar é a nota Dó sustenido, né? Porque é a terça do Lá maior. Aí ele faz um arpejo de Lá com sétima inteirinho. Lá, Dó sustenido, Mi, Sol e volta no Mi. E cai no Ré maior. Aí aqui ele faz um arpejo de Ré maior, Lá, Ré, Fá sustenido. Aí ele faz um belo de um cromatismo até a nota Si. Quando ele cai na nota Si, ele tá também sobre um Si com sétima. Aí ele faz Si, Si, Lá, Lá, Sol. A hora que ele dá o Sol, ele cai no Mi menor. Então falando um pouquinho de nota Alvo, tem algumas maneiras diferentes da gente pensar em nota Alvo e possivelmente esse não vai ser o único vídeo sobre isso. Mas sem sombra de dúvida, a primeira maneira pra gente pensar em notas Alvo seria considerar as notas do acorde que estão rolando na harmonia. Tá rolando um Lá com sétima? Pensa nas notas de um Lá com sétima. Lá, Dó sustenido, Mi e Sol. Muito possivelmente, essas notas vão ser convergentes. E como vocês podem ver, um cara de altíssimo nível, né, como o Michel Camillo, fez uso desse recurso na improvisação dele. Então veja só, é simples, mas é legal. Ao longo dessa série, eu vou comentando algumas outras coisas sobre esse conceito de nota Alvo, mas eu adianto que é bem legal você ter assistido aos vídeos anteriores a esse daqui pra você entender bem aos próximos. O problema desse conceito de nota Alvo é que se você ficar só mirando ali nas notas dos acordes da harmonia, seu improviso vai ficar completamente mecânico. Vai virar uma sequência de arpejos, simplesmente. Mas aí, se você combina esse recurso com o recurso dos cromatismos, você dá um molho a mais pro negócio. Aí, cara, justamente por ser um recurso razoavelmente simples, quem tá iniciando nesse raciocínio da microimprovisação, pode usar isso como uma porta de entrada bastante eficiente. Ah, funciona melhor se você colocar as notas dos acordes nos tempos fortes do compasso, porque é uma forma de você enfatizar a nota do acorde, né, deixar ela num patamar superior às notas do cromatismo. Aí, se você consegue equacionar essa combinação de recursos, cromatismo junto com os arpejos, com uma rítmica legal, você já tá improvisando em alto nível, cara. Outra coisa que é legal ponderar também é que esse recurso funciona melhor quando você tem uma harmonia favorável. Se você estiver improvisando numa canção que a harmonia é dó, sol, lá, menor e fá, dois compassos já tá todo mundo saco cheio desse recurso. Mas se a harmonia sozinha já propõe algumas surpresas, só o fato de você se manter dentro dela na sua improvisação, por meio dos arpejos, dos próprios acordes da harmonia combinados com o cromatismo, você já tá improvisando em alto nível. Então, eu tenho, assim, pra mim, na minha opinião, que essa é uma excelente porta de entrada pra esse mundo da improvisação em jazz. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir esse vídeo. Lembra de se inscrever no canal, se você não for inscrito? Te convido a conhecer a minha plataforma de vídeos exclusivos, www.canaljoambemol.com Você vai acessar lá, vai ter três opções lá pra você clicar. Um plano de R$15,00 por mês, um plano de R$84,00 por semestre e um plano de R$162,00 por ano. Ou seja, tá de graça. Quero todo mundo lá. E se você fizer questão de fazer aula particular comigo, tá aparecendo aí o WhatsApp na tela, você pode entrar em contato. Beleza? Abração pra todo mundo. E falou! E aí E aí E aí Obrigado.